Tá com o teu pijaminha de bolinha? Não, de florzinha De florzinha? É Pastel, tá todo mundo te mandando um monte de beijo Espera aí que a gente vai mandar aqui, vê se você ouve aqui, ó Tá Um beijo! Ouviu? Ouviu, manda outro Um beijo, ó, todo mundo tá mandando um beijo pra você, os baixinhos As mães também, que tão aqui, tão mandando força pra você Manda outro enorme pra eles E manda um beijo Manda um beijo pra essa mulher aí E pra Marlene Tá bom, Pastel, obrigada, viu? Eu tô morrendo saudade de você Tá, melhora logo, tá? Tá Um beijo Tá ouvindo, eu tô mandando você voltar logo Tô Se cuida, tá, Pastel? Tá, tô muito feliz agora Você tá pra mandar mica? Tô Tá, não esquece de tomar a bolinha em uma hora Tá, tchau Tchau, beijo, tchau Beijo Tchau 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 Tchau